Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês se funciona ou não os lenços removedores de maquiagem da Fenza tem mais detalhes sobre esse produto lá no post que tá no blog e vamos fazer o teste? Bom, de cara a embalagem é pequenininha os lenços são redondinhos e pequenininhos também vem 30 lenços e custa em média uns 5 reais a 6 eu vou tirar um lenço pra ver se um lenço só dá conta de tirar a maquiagem do olho vou dar um zoom pra vocês poderem ver que eu estou com rímel meu rímel não é a prova d'água, eu usei one by one mas o lápis que eu tô usando ele é a prova d'água e é um lápis super difícil de tirar, super preto que é esse daqui, que vai ter resenha em breve lá no blog, deixa ele focar que todas amam toques de natureza, sim, tem toques de natureza em Salvador bom, vamos lá, ó, não roubei deixa eu ver se ele consegue tirar eu contei lá no post que eu gosto muito desses lencinhos porque, diferente de outros lencinhos, até lencinho de bebê ele não arde a minha pálpebra eu tenho uma pálpebra, uma pálpebra muito sensível com qualquer coisa ela já arde e tanto que eu não posso usar lencinhos Johnson porque o meu olho arde pra caramba ó já removeu bastante, né? tipo, praticamente removeu tudo até o corretivo e vocês vão ver as minhas olheiras ó vou tirar do outro olho pra vocês verem olho limpo sem produto eu agora vou usar mais um pra tirar o batom deixa eu tirar o batom agora ó e o batom que eu tô usando é um batom também que tem resenha lá no blog que é esse daqui, da MAC que é o English or German que é da linha Pro Longwear e quem conhece sabe que os batons da MAC tipo, Pro Longwear são super difíceis de tirar ó e legal é que a gente não passa produto do lencinho pra mão então a gente não corre o risco de se rabiscar claro que como tá tirando a base também eu vou ficar com cara de bolsa mas tudo bem bom eu não vou tirar o resto porque senão eu vou ficar acabada eu já tô com cara de louca porque eu tô com uma tipo, um panda aqui porque eu tirei o corretivo e tirei o cílios, né eu tirei o rímel e o lápis mas é isso ele limpa muito bem é dá tranquilamente tipo, pra um pro olho um pra boca e outro pra tirar o resto da cara e o que ficar a gente tira no banho é um produto muito bom baratíssimo assim e se você achar compre porque vale a pena e ele age tão bem quanto os mais caros de marcas mais conhecidas tipo Oceane e companhia então eu acho que vale os 5 reais assim super legal tá é isso espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau